Fala pessoal, aqui é o Rafa. Galera, olha só, hoje eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo tutorial de Unity 3D. Eu vou ensinar a fazer aquelas questas aqui no Tera aqui, ó, que a gente faz, tem que pegar plantinha, ou então pegar... pegar qualquer item, na verdade, né? Por exemplo, aqui eu tenho no Tera aqui, ó. Aqui, no caso aqui, a gente tá fazendo herborismo, né? Mas eu vou ensinar como a gente pode fazer aquelas questinhas que a gente pega itens nos jogos, né? Qualquer jogo, na verdade, né? Ah, galera, pra quem não sabe, eu sou formado no Game Design e de vez em quando eu gosto de trazer uns vídeos tutoriais assim, tá? Bom, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu tô aqui com o meu jogo de TCC, né? Quando eu terminei a faculdade. Por quê? Porque eu já tenho alguns assets aqui que vão ajudar a gente fazer a questzinha de pegar planta, né? Vamos fazer uma quest de pegar planta. O que a gente precisa fazer? Tá? Você não precisa ter nenhum NPC, claro, né? No caso aqui eu já tenho um NPCzinho, tenho plantinha, mas você simplesmente pode usar cubo também, tá? Pode criar um cubo aqui e fazer a mesma quest utilizando cubos, né? O NPC é um cubo, o item de pegar é uma esfera, isso tanto faz, tá? Eu só resolvi fazer aqui no meu TCC, que vai ficar mais bonitinho e vai ficar mais visual aqui pra demonstrar a quest. Bom, vamos começar então. Quem puder deixar um gostei no vídeo também já agradeço, compartilhar ajuda muito, tá? Vamos lá. Bom, o que eu vou fazer? Primeiro a gente tem nossos assets. Eu tenho um NPC aqui que eu vou usar pra pegar a quest. Eu tenho um item de quest aqui e eu tenho o meu personagem aqui que é esse ursinho aqui que no caso ele chama Milo, tá? A gente precisa colocar que quando o nosso personagem, né? Principal encostar ou então falar no NPC da quest a gente pega essa quest e a gente manda pegar sei lá, três plantinhas. Então vamos lá. Eu vou criar um script, tá? C Sharp e eu vou colocar, sei lá, quest plantinha. Se você quiser, tá? Pode colocar um nome que você achar mais adequado. Eu vou clicar duas vezes nesse nesse script. Eu vou deletar aqui. Eu deixei separado aqui no bloco de notas três coisas que a gente vai usar que é muito importante, tá? Que é a função trigger enter e o que a gente precisa apertar, né? Botão. No Tera, por exemplo, a gente tá aqui a gente pega nossas plantinhas aqui com F, né? Não nasceu nenhuma plantinha aqui ainda. Mas quando a gente tem que encontrar algum item no Tera aqui ou falar com o NPC a gente aperta F no teclado. Então eu vou fazer bem parecido aqui com o Tera, a Quest. Vamos lá. Deixa eu sair do jogo. Vamos lá. Tá, a gente precisa dar on trigger enter. Eu vou aproveitar aqui e vou dar um ctrl-c. Tá? Vou copiar aqui. Vou pular. Vou fechar, lógico, aqui. E a gente vai precisar também desse ife aqui, ó. Tá? Porque a gente vai precisar de uma tag, tá? O que mais que a gente precisa no nosso NPC? A gente precisa de um collider, tá? Box Collider. Por quê? Porque a gente vai ter que criar o nosso trigger aqui pro nosso player entrar nele e descobrir que a gente precisa falar com ele, tá? Vou aumentar um pouquinho. Um pouquinho pra cá. Um pouquinho pra cá. E subir aqui, ó. Eu acho que tá bom. Não, vamos colocar mais um pouco, tá? Vou aumentar um pouquinho pra cá. Um pouquinho no Z. Pronto, tá bom. Show de bola. E a gente vai ligar o istrigger. Por quê? Porque a gente vai usar por código, tá? A gente vai usar aqui quando entrar dentro do trigger, tá? Beleza. Aí também a gente vai precisar de quando sair de dentro do trigger. É a void, tá? Vou copiar e colar aqui. É a void on trigger exit. Tá? Vamos fechar aqui. E aqui tem que fechar também. Beleza. Vamos botar o ctrl-s pra salvar o script. Tá, a gente tem praticamente o nosso npc pronto. E agora a gente tem que deixar pronto também a nossa plantinha que vai ser utilizada de item, né? Mesma coisa. Vamos colocar um box collider nela. É, bora subir no Y aqui. Acho que tá bom. Vou colocar um pouquinho pra cá no Z. Pronto. aí a gente pega essa plantinha. Sei lá, coloca lá aqui um pouquinho, aumenta um pouquinho pra ficar mais fácil de visualizar aqui no vídeo. E vamos ligar o strigger também. Tá. Vamos salvar a cena pra não perder nada. Show de bola. O que a gente precisa fazer ainda? Nesse script aqui do npc vamos tirar esse start, esse update. a gente tem que colocar nele dentro da HUD do jogo um textozinho. Sei lá, egg quests ou então vamos pegar umas plantinhas. Sei lá. O que você quiser fazer no seu jogo, tá? Pra gente fazer HUD a gente tem que clicar no canvas, tá? Então a gente tem aqui o canvas. eu vou criar aqui com o botão direito UI, né? UI. Eu vou criar uma imagem aqui, ó. Tá vendo? Então vamos imaginar que você quer colocar quest, sei lá, mais ou menos aqui. Vamos colocar pra 2D a tela. Vamos apertar T e a gente pode aumentar a nossa questzinha aqui, ó. Vamos deixar isso aqui meio que em alpha. Tá. e vamos colocar dentro dessa imagem um texto. UI. Texto. Vamos mudar esse texto pra preto. Beleza. A gente pode colocar assim. Quest. Sei lá. O NPC falando. Olá. Por favor. Deixa eu aumentar o tamanho do texto. Pera aí. A gente clica nele botão T a gente aumenta aqui o texto, tá? Olá. Você poderia coletar 3 plantas? Sei lá. E daria recompensa pra você. Recompensa de... Sei lá. Aí você pode... Se você tiver fazendo um MMO, sei lá. 1000 de XP. Aí fica pra outro vídeo, tá? Eu não vou explicar como é que faz a XP, como é que a gente vai ocupar de level. Isso fica pra outro vídeo. A gente vai fazer aqui somente a quest de pegar plantinha. Vamos lá. Vamos colocar esse texto mais pra cima aqui. Bora aumentar um pouco aqui o tamanho. Beleza. falar por favor. Você poderia coletar 3 plantas? Recompensa 1000 de XP. Tá. Vamos diminuir essa imagem que eu achei que ia ficar menor, né? Vamos puxar o texto pra baixo aqui. Tá. Tá bom. Cara, né? Você vai ter uma arte. Você pode fazer uma arte depois, né? Vamos colocar aqui quest NPC planta. Qualquer nome. Vamos salvar a cena pra não ter problema. Beleza. Agora a gente vai criar aqui um GameObject. Public GameObject. Vamos colocar aqui HUD NPC Quest Planta. Sei lá. Salvar. Vamos criar uma Void Start e colocar nela aqui que esse HUD NPC Quest Planta é um Sect Active Falso. Pra ele não ficar aparecendo quando o player jogar. Quando o NPC hitar o nosso player Cadê o nosso player? Não, isso aqui é o Pera. Quando o NPC hitar o nosso player deixa eu ver o nome dele que eu não lembro é beta nosso NPC chama beta a gente coloca aqui beta a gente também coloca um trigger exit dentro do if aqui if hit.gameosh.tag igual a beta a gente coloca aqui ele fica true quando entra e fica false quando sai beleza? a gente pega aqui o script clica no script e joga dentro do NPC cadê o NPC? NPC piano no caso que é o nome aqui dentro do seu NPC que você está usando pra pegar Quest tá? beleza eu coloquei dentro aqui e aí a gente arrasta aqui no Canvas né o item de Quest o item de Quest não a HUD aqui ó olá olá por favor você poderia coletar três plantas beleza feito isso a gente dá play deixa eu sair desse modo aqui vamos lá quando eu entrar com o meu player aqui dentro ó vai aparecer olá por favor você poderia coletar três plantas enquanto eu saio ó ele aparece desconsiderem esse balão aqui que é do jogo tá eu tô usando o jogo aqui ah pra quem quiser baixar esse jogo Dreamland né eu vou deixar na descrição no vídeo o download pro jogo que quiser jogar então assim ó a gente pode criar as Quests desse jeito ou então pra ficar mais vamos sair aqui pra ficar mais parecido com uma Quest de MMO a gente pode colocar mais uma condição aqui tá que é quando o player apertar algum determinado botão a gente pode deixar igual ao Tera apertando F né a gente chega no NPC aqui no Tera e aperta F a gente pode interagir com ele por exemplo eu chego perto do NPC aperta o F e aí a gente interage com ele aqui a gente pode fazer a mesma coisa aqui tá a gente pode criar uma Void Update a gente pode criar uma booleano booleano bool espegando quest nome você pode dar o nome que você quiser a gente fala que esse espegando quest ela vira true quando a gente entra dentro do trigger do NPC que a gente vai pegar a quest tá então a gente comenta isso aqui e quando a gente sai do no quest igual false então aqui ó pegou a quest entrou virou true saiu virou false a gente coloca if input .get key down abre o parênteses keycode .f vai ficar igual tera né vou colocar aqui que quando a gente apertar o botão e o espegando quest for igual true né aí sim aparece o diálogo ó tá então quando a gente sai do trigger ela vira false quando a gente aperta e for true vira true vira set active true salvei vamos pro jogo vamos dar um play ó isso aqui a gente vai no npc chega dentro dele não vai mais aparecer a HUD se eu encostar nele e apertar F aí sim aparece tá vendo flash olá por favor você poderia coletar três plantas e a gente sai a gente perde de novo ó entrou apertou F apareceu a peste igualzinho no terra tá chegou apertou F apareceu então o começo da nossa quest aqui ela já tá sendo produzida a gente já pode pegar a nossa quest a gente tem que colocar os itens da nossa quest não terra não beleza cadê a plantinha tá aqui a gente tem uma plantinha vamos colocar aqui ctrl D a gente duplica vou colocar aqui mais uma plantinha aqui ctrl D a gente duplica mais uma plantinha aqui beleza vamos salvar a gente tem uma duas três plantinhas ali pra gente coletar vamos criar mais um script como a gente tá usando orientação objeto não vale a pena a gente fazer tudo no mesmo script então vamos colocar aqui sei lá planta control como você quiser chamar vamos abrir vamos deletar isso aqui isso aqui também vamos pegar aqui já copiar e colar a um trigger enter copiar e colar por que? porque a gente vai encostar no beta quando o beta encostar na planta esse script vai dentro da planta a planta vai sumir então a gente coloca aqui gameobject.set action false beleza desse jeito que tá aqui a gente já pode testar que a hora que a gente encostar nas plantas elas vão sumir vamos colocar aqui a dd componente e colocar planta control beleza vamos dar play eu coloquei nas plantas as flores se bem que é flor eu dei o nome de planta mas tudo bem quando a gente entrar dentro do trigger da flor ela vai ser coletada tá vendo 1 2 3 beleza era isso que a gente queria mas não é isso que a gente quer a gente quer que aperte F e aí sim pegue a planta mesma coisa a gente fez aqui a gente criou uma bull então aqui é isso pegando flor beleza vou tirar essa start que não preciso aqui a gente pega e copia o if de pegar aqui com F né a gente coloca aqui isso pegando flor e aqui dentro quando a gente encostar nele a gente pega e coloca pro gameobit virar false e aqui sim a gente coloca isso pegando flor igual a true tá vamos salvar beleza mas o que eu vou fazer eu vou criar um script desse daqui pra cada dessas plantinhas vamos renomar isso aqui pra flor flor control a gente coloca flor control e aqui ó a gente dá um control d control d a gente abre cada um desses scripts né a flor 1 a gente coloca 1 salva a gente coloca 1 salva 3 e aí em cada uma dessas florzinhas a gente coloca o script ó na 1 na 2 na 3 esse método que eu tô usando aqui não é muito bom não tá mas pra gente aprender eu acho mais fácil mostrar jogando o script tem como a gente criar um array e aí a gente coloca uma int de valor 1 valor 2 e valor 3 e assim que a gente vai pegando esse valor 1 valor 2 valor 3 as plantinhas vão sumindo uma de cada vez mas eu gosto de mostrar assim que eu acho que fica mais fácil pra entender a lógica então vamos tirar aqui esse aqui é o 2 tira esse aqui tira o 2 e aqui coloca o 3 tira o 2 daqui então ficou 1 2 3 show de bola a gente salva dá um play vem aqui ó aperta F some cada plantinha ó vou apertar F sumiu a plantinha vou apertar F sumiu a plantinha beleza? vamos sair aqui salvar o jogo vamos terminar essa quest então tá a gente tem os 3 scripts da flor tem um script que controla aqui o npc o que a gente precisa fazer? a gente precisa pegar essa quest vamos criar uma boa aqui é is quest start sei lá começou a quest a gente fala que ela é falsa aqui no começo e quando o npc aqui ó apertar F e pegou a quest a gente fala que começou a quest is quest start go through ou seja começou a nossa quest e a gente pode colocar essa essa variável como estática aqui ó boom que se a gente precisar chamar ela em outro script a gente consegue então como assim por exemplo eu tô aqui no update do outro script a gente escreve o nome do script que tá a variável e a gente consegue pegar aqui ó esse quest tá vendo? beleza? então vamos lá então a gente sabe que começou a quest quando a gente tem essa variável true beleza por que eu quis fazer isso? porque a gente só vai conseguir pegar as plantas se aquela variável estiver tudo porque a gente não pegou a quest ainda a gente coloca mais um e aqui ó e quest plantinha ponto e quest start a gente salva salva nesse script salva nesse aqui e salva na florzinha 3 beleza agora ó com essa condição aqui em cada uma delas a gente vem dar play então apertei F não faz nada peguei a quest peguei a quest tá vamos vir aqui pegar essa planta a gente vir aqui pegar essa planta vamos vir aqui pegar essa planta show só que o nosso NPC ele não sabe que a gente terminou a quest o que a gente precisa fazer conclui simplesmente isso vamos lá aqui na na quest principal aqui né que a gente tá usando a quest plantinha a gente fala pra ele vamos criar uma bull aqui ó bull e squash completa beleza e a gente coloca uma variável aqui ó public static aí entra aquela int que eu queria mostrar pra vocês tá quantas plantas quando a gente pegar uma planta ó só eu criei estático certo beleza quando a gente pegar uma planta a gente fala aqui a quest plantinha com o que qual o nome que a gente deu quantas plantas mais igual a um ou seja ou mais mais tanto faz vai virar um só que a gente tem que colocar uma bull aqui pra deixar ela travada tão bom isso pegou o flor tá a gente coloca aqui que se não pegou a flor ainda não pegou a flor ainda quando pegar ela vira só pra não ter problema de de pegar duas plantas tá a gente copia isso aqui ctrl c vem aqui cria ali buis pegou flor pia aqui ctrl c cria aqui a bull isso pegou flor beleza então a gente vai ter um valor igual a 3 certo e a gente criou a booleana quest completa então beleza quando a gente pegar quando a gente coloca aqui if quantas plantas for maior ou igual a 3 ou igual ou igual a 3 ou seja pegou as 3 plantas né a gente fala que a quest vira true quest completa vira true e a gente coloca mais um if no npc aqui ó a gente cria aqui duplica se a gente encostar no beta e a quest for completa aparece aqui em uma outra uma outra hand public gameobject hand underline npc quest planta completa os nomes vocês podem trabalhar melhor tá esses nomes aqui que eu tô criando beleza criou aqui cadê a gente tava mexendo aqui hand quest completa .seq at true e a gente coloca também que quando a gente sai do collider ela vira falsa pra não ficar na tela beleza e ela começa também como sendo falsa aqui ó a gente salva o projeto o script né salva o projeto também se quiser e vamos lá deixa eu ver a gente tem que criar essa essa nova rede aqui simplesmente a gente pode dar um ctrl d aqui ó quest planta escrever completa deixa eu tirar essa daqui pra gente não perder né e sei lá a gente coloca assim parabéns sei lá o que você quiser ou então obrigado né que o npc pedindo agradecendo obrigado você conseguiu pegar as as flores receba essa recompensa sei lá se vocês quiserem a gente vai no script vou dar o script a gente coloca essa daqui vamos dar save se eu fiz tudo certinho é só dar play e agora a gente já tem uma quest prontinha igualzinha do tera vamos lá vamos pegar a quest no npc beleza ele deu a quest pra gente vamos pegar as plantinhas uma duas três e vamos entregar pra ele a quest obrigado você conseguiu pegar as flores receba essa recompensa faltou só um detalhezinho tá faltou a gente terminar aqui senhora ele vai ficar aparecendo toda hora e também colocar o botão F pra entregar igual no tera você apertou o botão F e completou a quest ó e completou a quest a HUD aparece a gente tira isso daqui só pra gente terminar mas igual da outra vez né mesma coisa então se a gente apertar F e a quest tiver sido completada né ou seja a gente tiver pego as três aqui ó aí vai aparecer que a quest foi completada pelo npc e aí pra não aparecer mais deixa eu ver tá eu vou criar uma outra bull só pra gente terminar a quest boom quest finish sei lá e não terminou a quest ainda né quest finish e aqui quest finish igual to por quê pra não entrar mais nesse if pra gente encostar nela aqui ó quest quest finish igual to coloquei no lugar errado tá a gente coloca aqui ó e não quest finish ou seja não terminou a quest então se terminou mas não entregou beleza bora lá falar com o npc pegamos a quest apertei F pego as plantinhas apertando F também beleza e aí ó não apareceu nada tá vendo só o negócio do jogo aqui que desconsiderem tá que é do próprio jogo esse que eu tô usando aqui chegou no npc a gente aperta F e ele vai aparecer obrigado você conseguiu pegar as flores receba essa recompensa ficou só um errinho que tá aparecendo a quest de baixo né o de pegar isso a gente resolve fácil tá aparecendo essa daqui ó porque esse is pegando quest aqui ele tá tá entrando nesse if o que a gente faz a gente coloca que isso aqui só existe e se a quest ainda não foi completada né tá e se quest não foi completada tá esse sinal aqui é igual ao falso a gente salva e agora sim então basicamente tá igualzinho a quest do tera tá igualzinho antes de quest na verdade de vários MMOs né a gente pega pega a quest pega as plantinhas vou me entregar beleza obrigado você conseguiu pegar as flores receba essa recompensa show de bola galera é isso questzinha de pegar planta igual de MMORPG aqui ó igualzinho do tera sei lá do word of the craft tem pra caramba quest assim e a gente consegue fazer essas quests aqui rapidinho programando bem facinho ó claro né falta animação do personagem você tem que trabalhar na animação do personagem a plantinha sumindo a plantinha aparecendo tem vários detalhezinhos que a gente vai criando que deixa o nosso jogo mais bonito né mais atrativo né igual esse aqui a gente pega aqui ela agacha né ela faz uma animação ali ó pegando né você pode criar uma animação do teu personagem e assim por diante ah tem outra coisa que dá pra fazer também mostrar na tela você pode colocar um texto na tela no canvas aqui ó vamos fazer vai vamos fazer a gente cria um texto aqui ó e coloca quantas quantas flores né tá deixa branca mesmo colocar bem grande aqui pra gente ler na tela né colocar aqui no cantinho a gente pode colocar o contador ali ó public text ah tem um detalhe pra gente colocar o texto a gente tem que colocar aqui using unity ending ponto gui bom aí aparece o public text tá vendo public text aí é que a gente coloca aqui no update que txt flores ponto text é igual a um é igual a string mais quantas plantas deveria ser quantas flores tudo bem é só porque eu vou só mudar o nome ah pra mudar o nome é só clicar com o botão direito aqui ó refractor rename quantas flores ele muda sozinho a gente vai ter aqui na tela quantas flores a gente tá pegando só que a gente só quer que isso apareça quando o player pegar a quest né a gente coloca que isso aqui só vai ser contado né quando a quest começar começar quando a quest começar que é o start quest aqui ó beleza e o que a gente faz pra sumir ali né do texto txt flores ponto enumbo igual a falso tá a gente desliga o texto né da tela e aí vai aparecer que o npc coletou as três flores né vamos lá a última vez agora a gente pega a quest pega a plantinha número um número dois tá vendo na tela ali três pegando vou me entregar beleza beleza tá vendo obrigado você conseguiu pegar as flores o ideal é colocar ela aqui tá e quando a gente aperta F a gente aperta F aqui ó ela vai sumir show de bola agora então ficou um script aqui e três pequenininhos aqui pra cada item né vamos lá fazer aqui com a tela grande vamos lá a gente chega aqui no npc pega quest pega uma planta duas três e aí a gente entrega repara que no três ali ó ele vai sumir quando a gente entregar show de bola obrigado você conseguiu pegar as flores receba esta recompensa e galera é isso um rxzinha igualzinha de um mrpg ali que a gente pode fazer rapidinho programando tá aqui usando a engine e unit 3d beleza bom galera então é isso se vocês curtiram esse vídeo deixa um like se inscreve no canal se você não é inscrito se quiser mexer no facebook é Rafa Pebraga compartilhem o vídeo que ajuda demais o canal clique no sininho para não perder nenhum vídeo e é isso aí até a próxima tchau